Vambora, começou hein Vezinho, vitorizada, daquele jeitão Vitória, mano do Biel Depois tem que ativar aqui o bagulho, o efeito Vou ativar aqui depois Ô, tô com 4 mil de dinheiro, Vezinho, sabe quanto? Tem um outro aqui atrás lá, hein Eu rompi, olha o nome do cara, quase que eu leio ainda, mano Aí é foda, pulou outro aqui Mano, tô com 6 mil, nossa, tá sem dinheiro Vezinho, tem dois caras embaixo, Vezinho Cadê você? Vem embaixo Vezinho, então Tem outro em cima Tem outro em cima Não, vou fazer live na minha Tá longe pra caramba, não consigo tacar, hein, mano Tá chegando outro aí, filho Taquei, mano Tá aqui em cima aqui, mano Caixa d'água Tá na caixa d'água? Aham Pulou um Ó, o da caixa d'água é esse daqui mesmo, era um zero Coisa boa Mano, puxamou um loadout aqui, mano Vou pegar a M700 Coisa boa Vamos ver se agora eu mato pra caramba Porque a M700 é igual eu falei, é minha Kriptonita, rapaziada Kriptonita Nelchins Eu sou horroroso de, 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 eu sou horroroso de, ah, eu chamei outro aqui, ó, loadout Pulo, eu achei ele já O zero já tá Puxi Salvei sua vida, mano Caiu outro na caixa d'água, caixa d'água, caixa d'água Relaxa, fala, rodou da caixa d'água, cara Olha ele ali Pique ele parado Nossa, mano, como que eu não acertou esse tiro, mano Vai daí, louco O cara aonde Ai, tomei da C Falei que tinha a cara da C Embaixo ou em cima? Em cima Ah, vi, apareceu agora Nossa, não acertou na lata Tomou 125, mano Vou subir Vou subir Carregou agora ele Olha ele aqui Ó, tá vendo esse monte de tiro aí Criado Colou, agora lá embaixo Olha Aqui eu comprei Piado, o cara não morreu, mano Vou descer lá nesse fluxo, vezinho Já subiu no último andar, mano Caramba, sou muito ruim de ir no scope, mano Finalizar isso aqui É a beleza, hein Perdeu de alguém Boa Eita Em cima Ah, era você, mano A habilidade do Volt Tava sem nome, mano Cuidado, é que eu vou morrer, velho Já desiste Mata os caras, mata os caras Vai se levantar todo mundo Vamos derrotar Tem uma aqui, ó Tem Na esquerda, na esquerda Tem outra aí dentro, mano Lá em cima Ah, tava sem munição, véi Aí é sacanagem Deitou, deitou Deitou, deitou Mano, ali foi muita sacanagem, vezinho A mira na cara dele Na hora que eu tirei A arma recorregou Que eu não tinha bala Ah, véi Ah, véi Que sacanagem, mano Nossa, ficou um tiro Deitei a emo aqui Ó O outro onde que tava, rapaz A emo tá no dentro do gás Ela vai levantar, eu acho Tem um bem aqui, um boteco E a do acertei o cabelo da personagem E contou como capa A memória do gordão é verdade? Aí eu já não sei Acertei o cabelo, vezinho Foi literalmente o cabelo Rupiado do personagem E contou como Como tiro na cabeça Vambora, mano Tem cara em cima também Tem Achei que era um pkd Ah, acabou Matou aí? Matou demais Fica boa Esse pkd Ele está com acerto Nossa, acertei Mas não matou, véi Vou comprar um wave Pra nós, euzinho Ih, tá tudo pra cá Que isso, mano Muito caro, tá, véi Tem dois lugares ainda Que vai sair Outra aqui, vezinho Deitou Coisa boa Vou ter que recarregar Minha snipers, mano Uma bala Um cara aqui dentro Tem dois Deixei um tiro Vou morrer Oh garoto Olha o outro, vai pular e descer agora Tá atrás do muro Tô mudando Oi mano Tô tudo aqui Tô cego Tem um em cima Tem dois, três aqui dentro Ixi, tem um em cima mesmo Boa Lá de fora Ah recarregou na hora errada mano Caralho Eu dei tem um que tava no telhado mano Ah tem um aqui fora mano Uma nova Tem um telhado ainda Outro na verdade né Puxou aí Puxou aí Eu pulei nesse cara agora Matei, tem só o do telhado agora Pegou? Já tá embaixo eu acho Safado Aconteceu Eita boa mano GG papai GGzada Bom demais Bom demais Quantas killzinha Quantas killzinha Vamos ver quantas killzinha Um vizinha lenda Colosco Colosco mano Coisa boa 44 kills do vs squad Boa Ô glória Tchau 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 Tchau